O que é essa merda? Ele que tem aqui uma bala. Bala de borracha, isso aqui. Bala de borracha, isso aqui. Colos que me fazem isso aqui. Dizem que era... Bala de borracha assim. Vai tirar a cena aqui, pô. Aqui a tentarem tirar, a extrair a bala. Tá pedindo um pouco de água, bro. Um pouco de água aí, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Já saiu. Já saiu. Vamos continuar a trazer tudo aqui em direto. e em primeira mão. Muita gente que foi à rua hoje, desde cedo. É muita gente que foi hoje à rua desde cedo. Acompanhamos isso. Esta manifestação que iniciou lá em Maguanim. E há, assim, vários grupos. Grupos separados de manifestantes. Mas neste exato momento, recebemos denúncias e debaleamentos nesta zona aqui. Onde há, assim, um forte contingente policial. Como vocês podem ver aqui, a presença de blindados. A presença de blindados. Muita gente saiu, sim, hoje à rua. Ainda é manhã. Mas as pessoas já se fizeram à rua, sim. E dizem que não vão desistir. Não vão desistir, não vão desistir. Vão continuar a marchar. O grupo maior. Tivemos informações aí que vocês nos fizeram chegar. De que o grupo maior, sim, está aqui presente. Como vocês podem ver. Alguns deles cá estão. Dispersos. Alguns deles cá estão dispersos. Temos aqui mais blindados. Mais blindados. A população aproxima-se. A população aproxima-se. Muita gente. É uma multidão. Uma multidão. É uma multidão. Laço vai. Ah, aqui.